É, agora vamos tentar mais uma vez a DLC do Alan Wake. Quer dizer, não é Alan Wake, diretamente, mas é assim que aparece, enquanto eu estou jogando aqui meu filho está ali vendo o vídeo do Sony, só joga Sony, vai fazer o que né? Chama ele para um encontrinho e ele corre. Está ganhando. Vamos começar. Agora, a terceira coisa, encontre Rettmann na área de EMA da Eagle Limits, enquanto Rettmann é um encontro menor de EMA de Tramauro. Deixa eu ver, deixa eu ver aonde nós estamos. É aqui que eu estava morrendo, naquela plataforma giratória, acesso inferior. Eu estava morrendo direto. É, cada dia é brabo. Vamos lá. Vamos em frente. Vamos em frente. Aqui, olha lá, a basiquinha. Ah não, cara, não quero. Vamos lá, tá? Tá boa, mano. Vamos ver muito bem. Vamos em frente. Nossa. Pera aí, fica quieto aí! Caralho, agora o outro com o bicho brinado Tem seus filhotes aí que devem saber como é que é E aí Ele tá aqui Tava no 38 Velocidade de carregamento mais 20 Tá cheio de disparo não Aqui a gente coloca Ah, dano! Recorso de dano 39% Carga Colocar roletão Colocar roletada 44 de dano Mais 64 de dano Mais 49 de dano Só dano, 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 dano Vamos um café E aí Vamos poupar uma outra assim Quando estamos... Vamos tentar isto outra vez E damos por terminado um judecito Me sigues? Gelatina Tu de donde eres? Grandio Arriba libre pesado con bocadillo Cielo santo! Alguien tiene idea de lo que dice esta cosa? Muy cerca Mugere contigo Por que estas aqui? Que cojones tienes? Por que te volaste en la nave? Modales, buen hombre Muchos bucles que cauterizar por todas partes Un viento ventoso, Mitchell Acaba de decir Mitchell? Adiós Mitchell en la NASA? Tu vos... Sabes que? Da igual Não puedo seguir com esto Enviadlo con los de investigación Que lo abran en canal O lo que sea que tengan que hacer Has oido? Vamo a rajarte mosca cojonera Arañas bien Diálogo de maluco Que comecem os jogos heat Hay que hacer un líquido Lo que hace Los allocate fees O que é isso? O que é isso? O que é fogo? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 A parte de jogo de copotão A lá Fez uma mena escuridão O que é que eu faço? O que é isso? 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 Olha, o mundo já tinha eliminado um morto já? O bicho dos mortos de novo, nossa Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, não sei pra que estava cantando parabéns, parabéns Não, não é alguma coisa, talvez não tenha menos de 6x6 Vamos usar uma bateria Temos vários buracos de bateria Então a gente tem que ligar E aí, cara Espera aí, eu liguei um monte Vamos lá, vamos lá Como eu posso colocar a arma Vamos lá, vamos lá Vamos lá vermelho vermelho olha só ae cara boa não ta fazendo nada vem aqui caralho temos 3 fios vermelhos que alimenta aqui temos 4 azuis 2 vermelhos aqui pera ai vermelho 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 agora basta saber onde vem aqui o o o o o o o o o Vamos dar uma faca para eles Nós temos três vermelhos Faltam o primeiro vermelho Primeiro vermelho Será que a cor é essa? Segundo Vamos lá 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 Quem é você querido? Eu sei quem é você Eu sei quem é você Ei Estou dando errado Não 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 Isso aqui Vai para cá Corre para cá Já está Vamos lá 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 Esse aqui já foi Vamos lá Vamos lá tudo oi meu esse aqui esse oi 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 Isso tudo aqui Alimentei tudo Agora eu quero um pego aqui Faltou o branco Agora eu quero um pego aqui Agora eu quero um pego aqui Fiz tudo isso Sinceramente Porcaria nenhuma A porta não abriu Por que eu não sei Temos que alimentar O laranjinho agora Que gozão chiquitinho Laranjinho Ah não, não é laranja Amarelo É perdiado Sei lá que ficou Falei tipo essa Então vamos ver o outro Agora a gente vê onde está o outro Para abrir o casco A gente vê que passou Olha, aqui está Agora eu vou abrir Para estar em dia Linha 3 é também a todos os grifos de A casa Dememoração Seja responsável e evite negligencias agráficas. Obrigado por sua atenção. Seja responsável. Beleza. Ah, que duro do? Bom, estou razoalmente, nosso amiguinho está por ali, só tem um pontinho, aquele monte de troço não ganhei nada, então vamos encerrar por aqui, para a gente enfrentar em outro momento, leu, falou como diz amigo Edu, estou dando direito, valeu, aí tem aqui o narrador